Amores, a paz do Senhor a todos! Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal, como já viram no título do vídeo, vamos ter mesinha posta de café da manhã e também vamos atualizar hoje, gente, o cantinho do café que eu venho falando aqui para vocês, que vou atualizar, que vou atualizar mas como eu estava esperando o maridão colocar a prateleirinha no lugar, então por isso que demorou mais um pouco mas chegou o dia, a gente vai montar esse cantinho junta, espero que vocês gostem, já peço a vocês aí desde o início que não esqueçam de deixar aquele like, isso é muito importante, isso ajuda demais aqui no crescimento do canal deixa aquele like junto também com o comentário, comenta aqui para mim o que vocês estão achando comenta, gente, esses comentários me animam demais, me motivam a estar trazendo conteúdos novos todos os dias para vocês e se é novo no canal, já te convido a ficar por aqui, fazer parte de nossa família, vai ser um prazer ter você por aqui não só se inscreve, mas ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e também comenta, tá, gente deixa aí um comentário para mim, um emoji, o que você deixar aqui, eu vou saber que você teve por aqui e isso vai me deixar muito, muito, muito feliz então agora vamos mostrar os itens, porque o vídeo sempre se estende, que eu gosto de mostrar detalhes gosto de conversar com vocês então, gente, para esse café da manhã, estou gravando hoje no sábado, dia 23 de setembro, tá, gente vou usar esse lugar americano aqui lindo com essa estampa maravilhosa nesse xadrez, que não é um vermelho, tá, gente é um tom de goiaba com um rosinha, sabe e o fundo salmão, é um salmão bem clarinho então, aqui temos a xícara do café, croissant, aquela cafeteira italiana maravilhosa e por isso, vou usar a linha transparente para poder mostrar bem a estampa, tá, gente então, vou usar aqui dois pratinhos da linha Wolf essa caneca aqui linda, que foi da minha amiga que me deu quando estava aqui em casa, aqui em Pernambuco a Lady, do canal Lady Tumper Gonçalves então, está aqui viu, Lady Raiza vai comer um cereal então, por isso, coloquei essa caneca como eu não vou comer cereal, vou usar só o pratinho dois copos para a gente tomar um suco ou uma água, enfim aqui, a xícara para eu tomar o meu cafezinho os talheres vai ser esse daqui para mim garfo e faca e colher para a Raiza comer o cereal os guardanapos eu vou usar também que faz parte desse quiche esse quiche eu comprei na Shopee então, vou usar os guardanapos, certo e esses porta-guardanapos que eu mesma fiz, tá, gente eu achei ele bem lindinho, bem delicado então, vai ser eles que eu vou estar usando e o vasinho, esse daqui de madeira pinos ó, gente, com os raminhos de trigo tudo a ver para café da manhã, né, gente de café da tarde, enfim vai ser isso aqui não vou mostrar muito hoje os preparos de nada, gente porque, né, como eu falei o foco hoje é atualizar o meu cantinho do café mas vou montar essa mesinha aqui para vocês verem e bora lá então, então, nós vamos começar aqui montando nossa mesa vou começar colocando a estampa principal voltada para quem vai ficar sentado, certo então, eu vou colocar essa aqui de frente para mim vai ser só para duas pessoas porque Maridão acordou cedo e já foi para o sítio tomou aquele café de gente perto dele e foi dar uma organizada lá no nosso sítio que amanhã vamos passar o domingo lá por isso quero trazer esse vídeo hoje para vocês, tá, gente? para vocês ficarem antenados, atualizados aqui no canal então, posicionei a estampa voltada para quem está sentado agora eu já posiciono aqui, gente os pratinhos de sobremesa, certo? então, por que pratinhos de sobremesa, gente? porque café da manhã, lanche da tarde, café da tarde são alimentos com menor quantidade então, não tem necessidade de usar um prato aí raso, certo? então, por isso aqui o pratinho de sobremesa aqui eu já coloco também a caneca jumbo aqui essa lindeza aqui para a Raíssa ficar comendo cereal sempre com o lado, sabe, dá alça para o lado direito então, tá ali e aqui eu posiciono a minha xícara aqui com o pires aqui em cima, poderia ser do lado direito mas eu vou deixar aqui no centinho do prato mesmo copo do lado direito também e agora posicionar aqui o talher o talher, a colher de Raíssa do lado direito que é a colher que ela vai comer o cereal e aqui os meus, faca do lado direito com corte para dentro o garfo aqui do lado esquerdo e aqui do ladinho da xícara eu apoio a minha colherzinha para estar mexendo o meu café agora o guardanapo vou pegar aqui simplesmente só aqui na pontinha, ó, gente sem mistério coloco a argola e aqui já venho posicionar o guardanapo do lado esquerdo aqui, do lado do meu garfo, certo? aqui também vou fazer assim com o de Raíssa olha só que lindinho coloco aqui do lado esquerdo e aqui no meio centralizo o meu vasinho olha que lindinha que ficou essa mesinha, gente não ficou fofinha? ficou linda, né? agora eu vou virar para mostrar para vocês e trazer as pecinhas de servir hold me close till I get up amores, e assim ficou o resultado dessa mesinha eu amei, muito simples, mas muito linda ao mesmo tempo gostei bastante, agora vou mostrar para vocês os detalhes, tá certo? então aqui ficou o guardanapo do lado esquerdo do mesmo ladinho do garfo aqui eu já coloquei o meu pãozinho de aveia que eu não fiz junto com vocês porque já tem vídeo no canal eu mostrando, tá, gente? mas aí no próximo vídeo, quando tiver um espaço maior eu faço novamente mas é só aveia, um ovo e gosto de colocar pedaços de mussarela, gente que quando a gente vai comer, que ele está quentinho, sabe? dá aquele... aquele espuxa, sabe? fica muito gostoso então aqui, ó, o fundo está aqui com essa estampa maravilhosa aqui eu vou colocar o meu café, o meu suco aqui tem o leite para a Raíssa colocar no cereal e aqui tem banana com granola coloquei só para mim porque a Raíssa não quer então uma bananinha é o suficiente para não dizer que não teve uma fruta aqui desse lado coloquei essa tábua pinos de coração olha que lindeza, gente, que charme que ficou aqui coloquei o meu cafezinho que eu passei logo no início do vídeo mostrei para vocês, está bem quentinho então aqui tem o café coloquei essa mini leiteira aqui para trazer um charme com essas lavandinhas e aqui o suquinho de acerola que é uma leiteira mas aí a gente usa como quer, como prefere agora eu estou usando ela como suqueira então vai ser aí o meu suquinho nessa leiteira que ficou linda, assim, esse conjuntinho aqui ó, gente, do branquinho, muito lindinho aqui o vasinho aqui o leite como eu mostrei e aqui já coloquei também o cereal de Raíssa então aqui é só ela colocar o leite e já está tudo servidinho aqui a mesa e olha que delicadeza, gente que lindinha que ficou essa mesa muito lindinha, né gostei bastante vocês gostaram? comenta para mim, tá e deixa eu mostrar outra coisa para vocês gente, olha só quanta banana tudo lá do nosso sítio eu gosto de compartilhar, mostrar para vocês porque eu sei que muita gente gosta, né e não tem nada melhor do que uma bananinha uma frutinha que sempre tem, graças a Deus e ficou assim agora eu vou tomar um cafezinho para poder a gente dar continuidade no nosso vídeo e montar o nosso cantinho do café vamos lá hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no, I don't wanna waste what's left and my love will go amores, passando aqui para compartilhar mais uma ideia uma dicasinha na verdade para vocês caso você esteja nessa situação que eu com a parede com esses furos horrorosos que aqui ficava o meu micro-ondas antigamente então já faz um tempo para quem me acompanha sabe que eu sempre estou montando meu cantinho do café e coloco um quadrinho e aí disfarça, tapa o buraco, tudo bem mas aí, como dessa vez eu comprei essa prateleirazinha que já mostrei em vídeo de comprinhas para vocês mas se colocar aqui vai ter que furar novamente a parede então aqui, essa cerâmica vai ficar muito furada e também vai ficar muito baixa porque ainda tem as xícaras para pendurar então a ideia é essa furar aqui no próprio reajunte que vai ficar uma altura bacana aqui para o cantinho do café porque ainda vai pendurar as xícaras e aqui, como eu estou sem reajunte eu preenchi aqui com papel higiênico por isso está esse rolinho aqui no cantinho do café que eu vou já organizar para vocês e aqui eu preenchi com papel e agora eu vou passar essa tinta acrilex que ela é bem grossinha é uma tinta para artesanato então dá super para disfarçar e também depois eu posso colocar um adesivo enfim, inventar alguma coisa que vá combinar aqui com o cantinho do café ou com o cantinho que você tem aí precisando disfarçar esses furos tá gente? Então é isso vou fazer isso aqui no outro colocar papel higiênico e depois passo a tinta aqui para disfarçar e já mostro o resultado para vocês é melhor do que realmente ter que furar mais aí para poder colocar a prateleira enfim, vamos lá gente para a gente ver o resultado final e daqui a pouco vocês veem eu limpando, montando aqui esse cantinho do café que já faz tempo que está aqui desde o mês de junho né gente? e agora chegou a hora de mudar bora lá pronto amores e como vocês viram aqui eu já coloquei o papel higiênico para fechar bem aqui e agora eu vou vir com a tinta para a gente ver como que vai ficar o resultado lembrando que não é nenhum milagre mas vai dar para disfarçar aí certo? bora ver o resultado bora ver o resultado pronto amores aqui eu já coloquei tá certo? deixei assim bem bagunçado mesmo porque eu coloquei para preencher bem vou esperar secar vou tirar o excesso passo mais um pouquinho e depois eu venho passando um paninho fininho sabe gente? para deixar bem lisinho para aí dar o acabamento mas aí eu vou deixar endurecer aqui secar e depois tiro o excesso passo um pouquinho para finalizar e dou uma lixadinha para disfarçar mas está vendo que já ficou bem melhor do que deixar com aquele buraco e aqui o maridão vai ter que tirar isso aqui para poder colocar a prateleira porque senão ela não vai ficar bem retinha e vai estar furando aqui no rejunte então aí não vai ficar com tanto buraco além do que já tem então como eu tirei o microondas daí ficou só os buracos e aí a gente quer tapar esses buracos vamos lá pronto meninas o maridão vai colocar a minha prateleirazinha no lugar para eu estar atualizando o cantinho do café com vocês aqui está a prateleira ó gente está vendo ó tirei tudo daqui né porque depois eu vou precisar limpar e o quadrinho aqui e esse foi o resultado que ficou né que eu tapei os buraquinhos com massinha ficou lá essas coisas mas pior estavam os buracos mostrando a bucha então eu vou tentar amenizar a situação com esse adesivo aqui ó que eu achei ele lindo e meu irmão foi e fez para mim na gráfica vou ver aqui se meu maridão consegue colocar para tentar disfarçar um pouquinho isso aqui e aí vocês vão acompanhando o vídeo e vendo o resultado tá não esqueçam de deixar o like aí é super importante bora lá então meninas minha prateleirinha ficou assim eu achei muito lindinha certo para variar um pouco né quando enjoar com o tempo aí é só desparafusar como pegou no rejunte não fica aquele buraco tão aparente feito era aqui né então mesmo assim já ficou melhor do que tinha antes que aqui era onde ficavam micro-ondas então tinha esses três buracos aqui horrível né o suporte do micro-ondas no caso mas aí gente eu tive outra ideia e aí eu vou colocar um adesivo eu não vou pedir para a maridão colocar um adesivo branco pegando toda a pedra aqui da cerâmica para poder por cima colocar o adesivo aqui que eu vou querer que fique tá gente porque aí vai disfarçar mais ainda então vamos ver aqui como vai ficar a maridão vai colocar hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust no I don't wanna waste what's left and on and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on we'll go pronto amores agora bucho cheio vamos ao que interessa que é montar esse cantinho do café aqui é como ele está atualmente gente já faz um tempo aí desde junho que está esse mesmo cantinho do café então os potinhos eu nem reabasteci esses dias tá assim vou tirar pra lavar ó vou mudar algumas coisinhas aqui porque eu gosto de mudar amo esse cantinho do café e agora a gente vai pra realidade vamos montar esse cantinho comigo vamos fazer a limpeza pra gente ver o que é que vai colocar vamos lá amores cantinho do café todo limpinho agora eu vou mostrar os itens pra vocês que estou pretendendo colocar depois se eu enjoar eu vou trocando e por aí vai meio bagunçado aqui que eu coloquei tudo aqui na mesa certo a xiquinha vai permanecer ali como vocês viram de início aqui também o porta chá mas eu vou estar mudando os potes só vou usar um desse daqui pra colocar uma bolacha e esses três menores pra ocupar menos espaço então aqui tem caputinho eu vou repor aqui tem açúcar e vou colocar leite em pó aqui porque desse pote mesmo já posso levar pra servir a mesa porque são pequenos e bem bonitinho então eu vou colocar aqui pretendo colocar um calendário e esses vasinhos aqui esse porta guardanapo também eu gosto de ter ali no cantinho do café porque caso respingar alguma coisa já tem um guardanapo ali a mão pra estar limpando a garrafa dessa vez vai ser a preta que é a que eu uso mais mesmo aqui o caputinho pra repor por repor também um chazinho de camomila aqui tá o leite em pó e a bandeja eu pretendo usar essa daqui nesse tonzinho de verde pra trazer um diferencial pra ali aqui o copinho pra colocar umas colherzinhas pro cafezinho pra tá mexendo quem quiser assar porque o meu café já é adoçado mas quem achar que tá aguado só vai colocar mais um pouquinho de açúcar então por isso copinho pra colocar as colheres e esses pássaros assim pra decorar também então é isso agora eu vou repor as coisinhas pra gente ir montando vamos lá meus amores vou começar por aqui por cima pela prateleira vamos começar decorando por aqui certo? vou começar colocando aqui o meu calendáriozinho na data que estou gravando hoje certo? vou colocar ele aqui e depois a gente vai montando se achar que não tá legal a gente muda e aí a gente vai dando o nosso toque final como eu sempre falo e aqui eu vou colocar essa minha leiteira ó gente pra trazer um charme olha que lindinho que vai ficando tô gostando vocês estão gostando? comenta pra mim pra eu saber, tá? e vou colocar gente, hoje essas xícaras aqui eu acho linda ela é branquinha com essa borda dourada aqui com essa alcinha muito linda e eu vou tá colocando elas aqui olha só vai ficando um charme esse cantinho do café certo? aqui em cima ficou assim agora vamos pra baixo pronto vou começar centralizando aqui a minha bandejinha gente, ó tá vendo? centralizar aqui essa bandejinha eu comprei na Leviscuit foi mega baracinho foi 10 reais gente por conta promoção de dia dos pais aqui já vou posicionar a minha caixinha de chá olha só bem organizadinha coloco já o próprio nome que vem na caixinha identificando ali o chá porque fica fácil na hora que for preparar então eu vou colocar aqui vou pedir pra meu irmão fazer um adesivo gente pra colocar aqui o nomezinho chá eu deixo assim mesmo como eu uso só pra chá mas tá aqui agora eu vou posicionando aqui os potinhos certo? caputino aqui tem dois tipos de caputino mas não tem problema eu gosto de misturar tá gente? esse é o caputino aqui mais aquele mais forte e esse é o caputino tradicional mas não tem problema praticamente só quem toma sou eu aí você toma bem pouco mas também toma e aqui o açúcar eu vou posicionar assim e aqui vou colocar já o de leite então como eles já são maravilhosos aí pra já levar a mesa resolvi colocar assim porque ocupa até menos espaço né gente? então feito isso agora eu vou pegar aqui o meu potinho de bolacha aqui são bolachas integral porque quando eu deixo o biscoito aqui Raíssa come sem pena então aqui vai ter uma bolachinha integral que eu amo então tá aqui aqui já o copinho falta só pegar as colheres pra poder tá mexendo o café caso precise aqui em cima eu vou colocar dois pombinhos aqui porque eu gosto de dar um charme esses pombinhos andam por todo canto nessa casa então vai ficar aí como eu tenho falado a garrafa dessa vez vai ser a minha garrafinha preta básica então ela vai ficando assim ó gente como vai ficando lindinho ficando aqui minha garrafinha deixa eu botar mais pra cá pra ela ficar mais assim centralizada aqui um vazinho que não pode faltar então eu vou escolher esses tons de azul com verde as folhagens branquinho também vou colocando assim e olha como vai ficando lindinho gente esse cantinho do café deixa eu levantar aqui um pouquinho pra vocês ignorem a bagunça aí do murinho mas é isso e vou pegar também os guardanapos pra colocar aqui peraí gente pronto amores e aqui eu peguei essas colherzinhas peguei duas dessa que tem o cabinho de nota que é aquela que tem florzinha ó e essas outras aqui também que são douradas que tem o cabinho slim eu vou colocar aqui no meio porque quando eu precisar já tem colherzinha certo? feito isso ficou assim agora eu vou colocar os guardanapos e eu gosto de dobrar assim ó gente ao meio porque fica mais bonitinho fica mais arrumadinho então eu faço assim o triângulo ó e vou colocando aqui já já mostro pra vocês pronto amores fiz as dobras assim ó fica bem delicadinho a imagem tá um pouco escura né gente porque o meu terraço tá com muita roupa estendida então acaba ficando um pouquinho mais escuro mas acredito que tá dando pra vocês verem e agora é só colocar aqui ó gente como fica bonitinho coloco aqui e agora a gente vai finalizar e vou colocar as xícaras que ficam aqui embaixo pra mostrar o resultado final pra vocês pronto vou colocar lá atrás essas duas e as outras eu vou colocando nessa parte da frente essa xícarinha já tem há muitos anos gente foi na época da minha mãezinha eu gosto de ter de recordação e uso só pra decorar mesmo porque elas são de cafezinho então acabo não usando xícarinha de cafezinho porque é muito pequenininha né mas ela fica lindinha aqui tá super combinando com esse cantinho de café com essa proposta mais é um rústico chique com bastante tons de verde que eu gosto bastante e ficou assim agora vamos ver o resultado final amores agora sim vamos finalizar o nosso vídeo de hoje eu amei esse cantinho ficou bem delicado com a proposta que eu queria trazer aquele rústico mas ao mesmo tempo chique gostei muito gente aqui ficou assim ó prateleirinha com as chicas certo olha só que lindo ficou muito bacana né gente essa ideia do adesivo aí disfarçou mais os buracos que tinham antes ficou assim vindo pra cá tá minha garrafa bichinha tá bem riscadinha mas amo essa garrafa da Tapaué gente amo as duas né na verdade mas essa é a que eu uso mais por ser preto combina com tudo e falando em preto também o porta guardanapo trouxe com essa proposta preto com madeira que eu gosto muito olha só como ficou lindinha aqui a bandeja nesse tom de verde chá né gente aquele verde menta muito bonito aqui a bolachinha o copinho com as colheres os postinhos olha como ficou fofinho gente aqui já na proporção ideal pra levar a mesa então facilita no dia a dia aqui o porta chá coloquei esses pombinhos o vasinho aqui trouxe todo um charme olha que lindinho que ficou gente esse cantinho né já tava o outro já tava bem carregado bastante formação vermelho enfim tava bem enjoadinha mas como eu tava esperando essa prateleira abençoada então por isso eu tive que esperar mais um pouco mas é assim mesmo que faz parte e vindo pra aqui né as xicrinhas que sempre estão por aqui mas tá tudo limpinha e no geral a visão é essa gente o cantinho do café nada demais nada de exagero mas que eu gostei muito vocês gostaram então é isso amores o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado cheirão no coração fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e vou aqui mostrando mais detalhes de pertinho pra vocês olha que lindinho que ficou e é isso amores até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 Obrigado.